Queira Deus que esse cansaço e essas falhas que ele possa estar cometendo seja o lugar onde os nossos profissionais da segurança consigam encontrar e chegar a esse lugar para dar uma paz, um refrigério para a sociedade, para o governo e para todas as pessoas que estão em volta disso. Mônica, eu estava pensando sabe o que? Abre para a Mônica também por favor. O pessoal falando somente exército, chama o exército, enquanto não chamaram o exército não se consegue, não é assim. O BOP, por exemplo, tem um curso dificílimo que se chama Caveira, em que os policiais têm que ir obrigatoriamente para passar por esse curso. Muita gente entra, pouquíssimos conseguem ser aprovados para entrar no BOP. Eles têm que ir para o meio da selva, se alimentam ali realmente da caça, conhecem a selva como ninguém. E o BOP também está dentro do mato, né? Exatamente, se vê, a gente tem total confiança no preparo, preparo técnico, essa resistência física, resistência psicológica. Como você mencionou, eles não só aprendem técnicas e são colocados à prova ali de exaustão, mas o comportamento psicológico deles também é exigido e colocado à prova a todo momento. E a gente sabe que ali na região, a polícia também está buscando todo tipo de ajuda, de informação, não de levar a campo, não de levar acompanhando ali durante as buscas, mas as pessoas da região, onde tem o quê, o que pode facilitar, o que não pode ajudar. A gente tem que dar esse voto de confiança, é isso que toda a população espera, é isso que o jornalismo que está ali presente tem acompanhado, tem mostrado. E o que conta a favor dessas equipes é esse poder também de revezamento. A gente vê que vai uma equipe, dá todo o seu potencial, depois faz um revezamento. E eu acredito que o doutor pode falar melhor sobre isso, eu acho que faz parte até do treinamento, doutor. Essa questão de saber o momento de fazer essa troca, o momento de parar, para poder dar o seu melhor. Com certeza, são profissionais capacitados, profissionais que têm toda uma expertise para lidar com essas situações. Apesar de ser uma situação inédita para a gente, há o tempo, 11 dias consecutivos, a gente percebe realmente que os nossos policiais e esse pessoal todo têm feito um trabalho muito bom. Eles podem estar apresentando esses sinais porque isso é do ser humano, a gente está ali, todo mundo está pensando na família que está deixando em casa, que está com saudade, no risco que está correndo, mas eles têm um preparo muito diferente da pessoa comum. Sim, com certeza. E é um preparo psicológico também para lidar com situações tão tensas e densas como essas, né? Então tem que ter um controle emocional muito forte e aí são pessoas que o nosso muito obrigado sempre vai estar aí juntamente com eles.